Fala galera, beleza? Tô aqui então trazendo pra vocês o tutorial de como jogar qualquer jogo 3DFX no seu Windows 10 Pode ser ali do Windows 7 pra frente até o Windows 10 Lembrando, essa é a primeira parte do meu vídeo, que são uma saga de dois vídeos Esse vai ser o vídeo do 3DFX E o próximo vídeo vai ser pra rodar qualquer jogo antigo no Windows 10, do Windows 7 até o Windows 10 Então chega de enrolação, vamos lá direto pro vídeo Corre aqui então pro Google, marca a Nglide aqui, já escreve aqui E vem direto no primeiro link, tá galera? Evita ficar acessando outros sites, geralmente vem vírus junto e tudo mais Então já acessa o primeiro link, você já abre direto aqui a página deles então, tá? Já dá pra ver aqui ó, nas fotos aqui Tem o Karma GDOM, tem o Net for Speed, tem o Tomb Raider aqui também Alguns jogos aí que na época precisava do Nglide, tá? Precisava do 3DFX então Já vem aqui no download Espera baixar ele aí, eu já fiz o download, já tinha instalado Mas vou instalar de novo aqui pra vocês, dando uma olhada como é que eu faço a configuração O download é bem rapidinho, tá? É um programa bem curto, pode ficar tranquilo aí Então já vem aqui, faz a instalação dele, é bem rápido ó, bem rapidinho Fez a instalação, minimiza aqui E já vem, escreve aqui Nglide aqui E acessa esse Nglide Configurator, tá galera? É muito importante vocês acessarem esse painel antes aqui Porque esse painel aqui, ele vai fazer a configuração de todos os jogos padrão, tá? Todos os jogos 3DFX aí, eles vão funcionar aí do modo automático, tá? Então você vem aqui Eu fiz alguns testes nos jogos em Vulkan, né? Mas não funcionou muito bem Então recomendo aí deixar em DirectX Resolução, deixa a resolução do seu monitor, né? Então no meu caso aqui eu vou deixar Full HD mesmo Correção de aspecto, tá galera? Isso aqui, como os jogos antigos na maioria rodava 4x3, né? A tela, né? E não 16x9 Eu vou deixar 4x3 Fica aí umas bordas pretas, né? Mas eu prefiro as bordas do que deixar o jogo esticado, beleza? Isso aqui pode deixar default mesmo Pode deixar padrão Sincronização padrão E o resto aqui tudo padrão também E essa é a configuração básica aí que você tem que deixar, tá? Pelo menos aqui ela funciona certinha essa configuração Aplique então e sai Eu estou com a ISO do Montezuma aqui, tá? Do meu jogo Montezuma 3DFX Ele já está instalado Então eu já vou entrar aqui para vocês mostrar Então ele funcionando, ó Aqui tem o modo 3DFX e o modo VGA, né? Que era o modo aí que na época funcionava via processador Era muito lento isso aqui Deixa eu fazer uma configuração rápida Deixar já visto tudo certinho Então bora lá para a versão 3DFX Aí como vocês já estão vendo Dá para ver até a sigla dele aí, né? A logo dele mostrando aí Então tá aí o jogo funcionando certinho Sem problema nenhum Eu já vou mostrar aqui um pedacinho da primeira fase Só para vocês verem Tá o jogo funcionando certinho Então tá aí, galera, ó Vai rodar qualquer jogo 3DFX, tá? Só você baixar lá o programa Ele é muito bom Já fiz teste em vários jogos, tá? É muito bom Recomendo mesmo Você vai poder se divertir bastante aí Né? Jogando os jogos antigos aí Que hoje em dia é muito difícil de achar, né? Vai matar aquela saudade aí dos jogos antigos Beleza? Então é isso, galera Se puder dar o like aí Eu vou agradecer muito mesmo Se puder deixar um comentário também Eu vou agradecer bastante, viu? Então é isso O próximo vídeo já sai aí Durante a semana É isso, galera Falou! E aí E aí E aí